Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, porque a Copa Game Ranger tá chegando aí com a grande final, está 1x0 para o garoto que tá aqui na tela, representando o clã Hit. Biscoito, 1x0, só precisa fechar mais um mapa nessa MD3 que é a grande final da Copa Game Ranger. Só quero ver o que que o Victor vai aprontar nessa match, cara. Victor chegando na final somente com uma composição, Mountain King e Rifleman, ele só usou isso durante o campeonato inteiro, precisa vencer dois mapas pra ganhar o campeonato, dar uma reviravolta por aqui. Mapa de Aquarius facilita um pouquinho mais. A própria... tem um comentário aí do próprio Minipenha falando é capaz do Biscoito tomar um Serol? Olha, não sei. O mapa facilita um pouco Militia, ele pode puxar Militia de um lado pro outro. O Bueno tentou aplicar um Tower Rush em cima do Biscoito, só que o Biscoito foi muito enfático na defesa desse Tower Rush. Não acho que vai funcionar muito bem o Tower Rush por aqui. É forte contra a Night Elf? É, mas o Biscoito se mostrou bem preparado pra responder. Mas outra coisa que facilita em Aquarius é com o mapa menor, então tem mais facilidade do Victor chegar na base inimiga e quem sabe forçar uma briga antes do Biscoito tirar os Ursos, porque os Ursos foi o grande fator decisivo no primeiro mapa. E olha o Claudio comentando, por que que eu fui inventar de fazer Tower Rush? Mas isso é normal, mano. É... uma das coisas que você sempre vai aprendendo em campeonato é que... Coisas acontecem... E você acha que a ideia tá legal, que é uma ideia legal, mas... Você não imaginava que o adversário estivesse tão preparado pra... pra o... É... dessa forma. Tinha ganha, mas ele já preveu. Eu acho que ele andou aprendendo. E uma coisa legal, o legal é saber que vocês estavam treinando entre si pra essa final, velho. Você tava fazendo o bootcamp de Warcraft 3. Legal, mano. Muito legal ver isso. Outra pergunta que eu tenho. Eu acho que eu tenho que fazer o primeiro herói. Eu tenho que fazer o primeiro herói. Eu acho que 90% das partidas de Warcraft 3 que você assistir de um campeonato high level vai ser Arquimago, o primeiro herói. Com certeza vai ser Arquimago, porque ele levanta unidade adicional com o Elemental. Ele tem essa aura de regeneração de mana. O ultimate dele é um dos mais quebrados possíveis em mapas grandes. Você pode... O cooldown do ultimate é muito rápido, né? Aquilo lá é muito forte, mano. Mas é uma estratégia que pode dar certo com o Mountain King? Pode. Ele só precisa acertar o timing. Porque se deixa Demon Hunter ficar muito forte, tirar o level 3, tirar o level 5, fica difícil. Mana Burn tira todo o potencial de DPS dele, que é com Storm Bolt. E ele é muito dependente de mana. Um Mountain King sem mana, vira só um herói batendo em você. Então eu acho que a ideia do Vitor é trabalhar um pouquinho mais na transição entre tier 1 e tier 2 e forçar uma briga antes do Biscoito tirar os Ursos. E antes do Biscoito, tirar o level 3, no ideal, entre o level 2 e 3 até que dá. Mas ele vai precisar punir bem. Punir bem o posicionamento. Esse é o tipo de movimentação que se ele tivesse um pouquinho mais de formação, talvez ele pudesse mandar um Creep Jack. Ou dar o mapa mais agressivamente. E ele tá jogando bem safe, fazendo a sequência de Creeps que eu costumava fazer quando eu aprendi a jogar. Creep Coalys é um mapa que tem alguns campos mais fáceis de você fazer. Esse próprio campo da expansão são somente 3, né? São somente 3 monstros neutros pra você matar. Mas tudo depende da estratégia. Ele tem um espaço que ele pode brilhar muito. Então tem King, com Focus Fire, juntamente com, sei lá, 5 Riflings macetando alguém. Joga o Stormer Bolt ali, level 3. Papá, papá. Capaz de matar, velho. Mas se deixar chegar no late game, essa estratégia perde valor. Mesma coisa que Mess Hunters, perde valor. Entendi, é meio brabo. E com Arquimago nesse mapa, ele já poderia sair tomando o Asp. Se fosse o caso, exatamente. Então vamos ver. O Demon Hunter já tá no level 3. O Monty King também. E tá aí, ó. Já tá zerado de mana. Já não consegue aproveitar. É grande problema aí do Monty King nesse early game. Não vai conseguir matar. A Hunter vai sair. E o Biscoito, mais uma movimentação que vai tirar. Nossa, um item excelente demais. Poção de vulnerabilidade 15, que ele pode comprar. Então, se ele quisesse comprar alguma coisa, ele tinha gold, mas... Tá economizando. Tá investindo na poupança. A poupança que se chama Ursos. E o Biscoito tá aí representando o Clã Hate. Antigamente era Haters do Léo. Agora se transforma no quê? Poupança Bamerindus. Sentir dois humanos, exatamente. O Victor aposta muito em uma estratégia que é muito early game. Pesa um pouco. Talvez o melhor companheiro fosse Paladino. Paladino, Mass, Gifling. É uma estratégia que a gente costuma ver de vez em quando. Não tão frequente quanto alguns meses atrás. Mas funciona. Rota e King já é um esquema diferente. E ele tá se virando muito no early game com o Fultman. Pra tentar farmar, né? É uma ideia boa? É. Pra ele tentar pegar o level 3. Mas isso aqui acaba segurando um pouco o tempo. Então atrasa um pouco os riflemings aparecerem na partida. E já vai ser cobrado. Por ali. E a Naga vai chegar fortíssima, fortíssima, fortíssima. E olha. Já tá quase errado, velho. Só tem uma batida no chão ali pra tentar responder. A Naguinha só vai ficar metendo... Putz, ele usou poção no meio do time, velho. Essa poção que ele utilizou, você tem que usar quando você não tá brigando. Porque um ataque já cancela ela. Eu acho que ele já tá meio nervoso. Percebeu que tem um pouquinho de diferença ali. E o Biscoito só vai buscando. Só vai indo atrás. Tem um bom exército. Tem bastante unidade pra trabalhar. Tá indo pra tier 3. Os dois podem aparecer em qualquer momento. É só ele controlar o jogo a partir de agora. Ó, mano. A Burnie já tirou tudo. Já tá zerado, velho. Já tá zerado. Já era. O Mountain King não é mais DPS de nada. Isso aí. O grande motivo por que esse bicho é o satanás. Sendo... É meio irônico, né? Ele é o Demon Hunter, mas ele é o verdadeiro satanás, velho. Do Arcrash 3. Ele vai neutralizar com o que? O herói que aparecer na frente, velho. Aí, tentando sobreviver. O level 4 tá na... Tá no esquema. Mas o Biscoito tá sofocando. E é isso daqui que mostra por que a Naga também é uma excelente companheira de Night Elf. Só basta uma flechadinha pra ele ficar na velocidade mínima e o resto do exército dos... Dos Night Elfes irem buscar. Esse coisa tem que tomar cuidado porque tem muito, mas muito militia aqui no meio. É, não precisa forçar. Ele tá inteligente com a Tia Issa, tá esperto. Não quer forçar uma situação desconfortável pra ele. Militia não é o tipo de unidade que... O adversário chamou militia, cara. Não dá pra forçar a briga. Porque é uma unidade forte. Complica bastante a tua situação se você brigar com 30 militia batendo na tua cabeça, cara. Olha o Nudes. Eu ainda prefiro enfrentar um Demon Hunter do que um Blade Master. Como é que Blade Master? Blade Master. É ok, velho, né? O Demon Hunter já chega ali na frente do Blade Master. Opa. Manda a Burning. O Blade Master fica... Beleza, ainda tem o Critical Strike, mas fica por isso, sabe? Porque se for um Taurin, talvez valha a pena. Um Taurin pra quem? Os Humanos? Ah, o Stun dos Militias? Talvez, talvez, talvez. Talvez dê pra você forçar. Não é o tipo de situação que você vai querer se meter, sabe? Não. Taurin pros Humanos? Sim, 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 sim. Taurin dos Humanos se chama Mountain King. Nossa! Mountain King e Taurin juntos? Mano! Cê é louco, velho. A ideia é que cê tá dando a ideia errada, velho. Ah, já manda pro boneco assim. Dá uma batida no chão. Pá! Aí, depois, bate o martelo no chão. Olha, eu diria que a situação tá mu... Mano! Olha o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor vai querer aplicar um Taurin, mano. Não é uma situação muito confortável pra ele aplicar um Taurin, velho. Não é mais, porque aqui já tem muita idade. Demon Hunter já tá muito forte. É uma medida completamente desesperada. Isso aqui é desespero. É o que a gente chama do... Ah, vai lá, cara! Vai lá, mano! Só vai! Isso aqui é o famoso só vai! Já forçou. Por aqui tá levantando o Scout Tower justamente com o item. Olha quem chega por aqui, já chega na força do abraço, do juízo, do se cuida. Porque os ursos tão chegando por aqui, já chega macetando, macetando o Moten King. Não tá conseguindo fazer nada. E está com o footblock. A situação do Vitor está complicadíssima. Trinta e dois barra trinta. Muito pouco exército deste lado. O biscoito já está com cinquenta e nove de supply. Só vai, só vai buscando, só vai correndo atrás desse Moten King que está quase zeradíssimo de vida. Mas todas as unidades do Vitor já estão caindo. Ele está com somente vinte e seis de supply. E acho que é o momento do GG, mano. Porque agora o biscoito sabe que o adversário perdeu um monte de unidade. Sabe que o Moten King está zeradíssimo. Sabe que destruiu um monte de fazendinha. E não tem torre arcana que segura esse punch, cara. Vai focando por aqui. O biscoito vai posicionando, vai destruindo bastante dano. O Vitor manda parabéns, mano. GG, concordo. Grande surpresa aí. Não é uma grande surpresa. O biscoito está jogando muito. Jogou muito essa série. Ganhou por dois a zero. Eu acho que o grande desafio dele não foi nessa final, mas foi na semifinal. Que foi bem interessante a partida contra o Bueno. O Vitor sabia fazer um tipo de estratégia, mas que foi muito neutralizada por Night Elf. Night Elf consegue neutralizar muito bem isso daí. E está aí, meus amigos. O biscoito é o campeão da primeira Copa Game Rangers de Warcraft 3, velho. Esse chat que manda parabéns para ele. E vamos ver. Uma coisa que seria muito legal é ver ele jogando aí. Não só ele, não só ele. Ver o biscoito jogando no reforje junto com a gente. Ele é muito legal também ver que o próprio ADR comentou que tem várias pessoas que começaram a jogar a Copa Game Rangers. E se animaram para comprar o reforje, todo mundo é sempre bem-vindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem jogar junto com a gente, sempre estamos aqui, hein? Vamos que vamos. Vamos ver se o pessoal anima mais algumas edições, hein, ADR. Mais algumas edições da Copa Game Rangers. Foi um prazerzaço narrar com vocês. E, mano, se vocês se animarem, sempre estamos aqui. Seja Game Rangers, seja reforje, sempre estamos aí para acompanhar esta treta. E o próprio ADR está me mostrando alguma coisa por aqui. Deixa eu só fechar o jogo. A segunda Copa Game Rangers será 2x2. Seria da hora, velho. Eu sei que a galera gosta muito de jogar 2x2 por aqui. O que nós temos aqui? Olha isso, meu amigo. Biscoito é campeão, meus amigos. Biscoito é campeão. Eu sei que essa imagem já estava pronta. Só estou ligado disso. Biscoito é campeão, meus amigos. Campeão da Copa Game Rangers. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vou finalizando, pelo menos, o vídeo aqui para o YouTube. A gente se vê nos próximos. E parabéns, Biscoitos!